Me permitir retirar a máscara, porque não tem ninguém próximo. A todos que nos assistem na TV Câmara, profissionais da imprensa e servidores da casa. Presidente, recentemente ouvi uma frase que já conhecia, mas que até então não havia tocado tão fundo no meu coração. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Uma frase do apóstolo Paulo, dita no dia 25, pelo homem que tem sido um dos meus grandes exemplos na política, Iris Rezende Machado. Não que eu queira me comparar a ele, afinal, o nosso líder maior tem uma biografia que provavelmente jamais será repetida. Mas como sempre aprendi muito com Iris, senti em meu coração que neste momento era a hora que eu precisava guardar a fé, já que nos últimos quatro anos eu acredito também que combati o bom combate. A política sempre fez parte da minha vida e da minha casa, como muitos de vocês sabem. Entrar para a vida pública, participar de gestões do Executivo, exercer mandato como vereador, foram oportunidades que se construíram ao longo da minha caminhada, onde aprendi muito com pessoas dos mais variados segmentos. E tive a honra de ter estado ao lado de grandes homens e mulheres que marcaram a história da nossa cidade, do nosso Estado e do nosso país. Conviver com o Iris, como seu auxiliar e aliado político, contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade e para a execução de um projeto vitorioso que tem proporcionado melhor qualidade de vida para os goianienses, é o que me fez chegar aqui hoje, com a tranquilidade de quem sabe que nesta Casa, nesta Câmara, minha missão foi cumprida. Fecho um ciclo. Não irei concorrer à reeleição neste ano. Comuniquei ao MDB, formalmente, na última segunda-feira e hoje compartilho com todos minha decisão. Muitos companheiros que souberam da notícia antecipadamente se surpreenderam com esta decisão e pediram para que eu a reconsiderasse. Foram várias manifestações de apoio e incentivos para que eu buscasse um novo mandato como vereador. Também recebi inúmeras mensagens que me deixaram emocionado e feliz. E é por isso que aqui deixo meu muito obrigado por tanto carinho. Sou coerente sempre com meus objetivos e com meu projeto político. Sempre fui e sou um homem de partido, de posicionamentos claros e aos homens fiel aos meus princípios, à minha família e aos homens e mulheres que viram em mim alguém capaz de representá-los. E acredito, principalmente pelo que vejo nas minhas redes sociais e em minhas andanças pelas ruas, onde encontro muitos eleitores que tenho cumprido com a parte que me cabe. A decisão de não concorrer à reeleição está ancorada única e exclusivamente no meu entendimento quanto ao meu papel na atividade política e naquilo que compreendo ser o mais coerente no momento. Sigo no MDB, sigo na vida política. Sou um homem político, alguém dedicado a olhar para seus semelhantes e lutar para que todos nós tenhamos melhores oportunidades e melhor condição de vida. Foi essa política que aprendi com a minha mãe, Raquel Azeredo, ex-deputada. E com tantos outros companheiros e companheiras a quem tive a honra de ombriar nestes últimos anos, como Iris Rezende, Maguito Vilela, o saudoso amigo Paulo Garcia, o meu amigo presidente do MDB, Daniel Vilela, a nossa ex-primeira-dama, ex-deputada federal, Iris Araújo Machado. Minha atuação política seguirá firme e forte, apoiando o MDB, apoiando os candidatos do MDB, partido que é minha casa, mas também apontando, quando necessário, as críticas e contribuindo para a nossa cidade, com o nosso Estado e, principalmente, com a nossa gente. Agradeço o apoio e as orações de todos que sempre estiveram ao meu lado nesses anos como vereador, principalmente aqueles que confiaram em mim o voto e a minha equipe, tão fiel, disposta e engajada. Agradeço aos parceiros e parceiras de tantos projetos vitoriosos em benefício dos goianienses. Projetos que propusemos e que hoje, com o apoio dos colegas e a sanção do prefeito Iris, se tornaram leis que visam corrigir injustiças, dar mais conforto, carinho, cuidado para vários grupos que, até então, não tinham tido suas necessidades reconhecidas e atendidas. Agradeço muito aos profissionais da imprensa que sempre reverberaram nossos projetos e ações de forma positiva. Agradeço ao meu grande mentor político, o prefeito Iris Rezende Machado, que sempre me dedicou especial atenção, seja para receber os meus projetos que eu encaminhava, seja para me orientar quanto ao aprimoramento da minha conduta política. A minha mulher Adriane, aos meus filhos, Lucas, Vitor e Arthur, aos meus pais, Raquel e Ivon Ivar, minha gratidão pelo apoio incondicional, pelas alegrias proporcionadas em meio aos momentos tensos e de angústia, pelas boas conversas e pela certeza que eu tenho a melhor família do mundo. Seguimos juntos, meus amigos, com fé em Deus sempre, com muita coragem para construir o futuro que todos nós merecemos.